Uma da tarde, sete minutos, seja muito bem-vindo ao seu jornal o Dia News especial nesta cobertura da pandemia, da chegada da pandemia de coronavírus também ao estado do Piauí. Muito obrigado pela sua audiência, nós seguimos até duas da tarde e quinze minutos, levando muita informação de qualidade e vai te ajudar a passar por este momento com segurança. Vamos ao nosso telão aqui porque nós já temos os números atualizados neste exato momento em tempo real dos casos de coronavírus aqui em todo o mundo. Nós começamos com os dados globais. Atualmente são aproximadamente 300 e... certamente, precisamente, 398.760 casos de coronavírus em todo o mundo. Desse total, 277 mil casos e 762 são considerados casos ativos, pacientes ainda em tratamento contra esta doença causada pelo coronavírus. Até o exato momento, nós temos pouco mais de 100 mil pessoas, pacientes recuperados, com um número preciso de 103.748 pacientes recuperados, pacientes que manifestaram seus sintomas, que foram diagnosticados e que agora já estão sendo considerados pelas organizações de saúde como pacientes curados do coronavírus. Vamos para a estatística mais difícil porque, infelizmente, nós temos que dar. Nós temos aproximadamente, no caso, 17 mil e 250 casos de óbitos confirmados como consequência de coronavírus em todo o mundo. Agora nós vamos fazer um passeio pelo nosso mapa porque nós vamos mostrar para você de casa quais são os casos, na realidade, os países que ainda apresentam essa pandemia de forma mais ativa e que tem preocupado bastante as autoridades em saúde mundial. Vamos para a China, onde tudo começou, lá no continente asiático. No exato momento, nós estamos com essa realidade lá na China. 81.171 casos confirmados de coronavírus são chineses que foram testados e deram positivo para o coronavírus. Desse total, nós temos 4.735 casos considerados como ativos, pacientes ainda em tratamento contra esta doença. A China mostra um número muito eficiente de casos recuperados. Do total de 81 mil casos diagnosticados, até o exato momento, pode-se falar de 73.159 pacientes que manifestaram, que contraíram o coronavírus e que manifestaram seus sintomas. São mais de 73 mil casos de pacientes recuperados. A China registra, até o exato momento, um acumulado de 3.277 mortes em consequência desta pandemia que nos assola desde o ano passado. Vamos agora para o continente europeu, vamos chegar à Itália, que é onde realmente mais se preocupa no exato momento, porque é o que concentra o maior número de mortes até esta terça-feira. Os números do continente europeu, especificamente da Itália, são os seguintes. 63.927 casos confirmados de pessoas com o Covid, que é, no caso, a doença causada pelo coronavírus. Desse total, nós estamos na Itália com 50.418 casos considerados como ativos, são aqueles pacientes em tratamento. Casos recuperados lá no continente europeu, especificamente na Itália, nós temos 7.432 pacientes curados da doença, dos sintomas que são causados pelo coronavírus. A Itália preocupa, como eu tinha falado, no caso, lá nesse país europeu, já quase chega ao dobro de mortes registradas na China. Enquanto na China, nós temos pouco mais de 3.200 mortes, nós temos aqui na Itália 6.077 casos fatais de pessoas que perderam a vida por entrar em contato com o coronavírus. Vamos agora para a nossa realidade brasileira, os números atualizados que nós apresentamos para você de casa, diariamente, aqui no jornal O Dia News. Esses números aqui são atualizados pelas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e em tempo real. O que você acompanha aqui, o que eu passo para você, é a nossa realidade neste momento. No Brasil, nós estamos, ainda assim, 1.891 casos confirmados de coronavírus em território brasileiro. Desse total, considerados 1.855 casos ativos, são pacientes em tratamento contra essa doença. Ainda temos um caso que nós queremos realmente que aumente, são esses casos recuperados. Até o exato momento, apenas dois pacientes são tidos como recuperados, curados da doença causada pelo coronavírus em nosso território brasileiro. As estatísticas de morte aqui em nosso país assustam, têm crescido de uma forma bastante rápida, e atualmente, até este início de tarde de terça-feira, nós temos em todo o território nacional, 34 casos de mortes que foram em consequência do coronavírus. Agora a gente segue para os dados oficiais do estado do Piauí, que são apresentados, contabilizados e apresentados pela Secretaria de Saúde aqui do estado, a CESAP. Até o exato momento, na realidade, os dados foram atualizados às 9 horas da noite, 21 horas de ontem, dia 23 de março. O boletim que foi divulgado pela CESAP foi o seguinte, nós temos 269 notificações acerca do Covid-19. Desse total, ainda estamos com 148 pacientes tidos como casos suspeitos. Ainda não tiveram uma testagem confirmada para o coronavírus. Até o exato momento, foram descartados 115 casos. Então, foram pacientes que manifestaram sintomas semelhantes ao coronavírus, foram testados, mas foram totalmente descartados. Não estão com a doença do Covid-19. Até o exato momento, nós trabalhamos com a estatística de 6 casos confirmados de pacientes positivos para o coronavírus e nenhuma morte. Vale lembrar que mais atualizações da Secretaria de Saúde do estado do Piauí vão ser divulgadas ainda na noite desta terça-feira. e os detalhes em tempo real, você confere acessando o portalodia.com.